Saúdo a todos com a gloriosa e bendita paz do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O meu tema será, reconheça quando está errado. É uma atitude de humildade reconhecer o erro e até mesmo uma questão de sabedoria, aceitar a correção. No livro de Provérbios, capítulo 13, está escrito no versículo inicial. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Reconhecer que está errado te dignifica, te honra. As pessoas te admirarão devido à tua humildade. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 18, está escrito É como eu disse, as pessoas te admirarão. Te vendo, te ouvindo, admitir que errou e pedindo perdão. Eu sei que quando somos corrigidos, toda correção, no momento, abate um pouco o ego da pessoa. Às vezes, essa pessoa fica um pouco chateada de sofrer uma correção. Mas ouçam o que o autor aos hebreus disse no capítulo 12, versículo 11. Toda correção ao presente não parece ser de cuso, senão de tristeza. Mas depois, produz um fruto pacífico de paz nos exercitados por ela. Não ouvir a correção pode acarretar problema sobre aquela pessoa que não se humilha. Eu vou citar um exemplo no Velho Testamento. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, nós vamos encontrar a história do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei muito próspero. Ele buscou a Deus e Deus o fez prosperar. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 5, está escrito que, havendo ele buscado o Senhor, o Senhor o fez prosperar. Porém, uma vez, prosperando, se fortificando, crescendo, ele exaltou o seu coração. Versículo 16 do segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Mas, havendo já se fortificado, exaltou o seu coração. Esse é o mal de muitos homens. Que Deus os faz prosperar. Que Deus os faz crescer. O rei Uzias, em uma atitude de desobediência, deixou o trono para fazer um serviço que só sacerdotes podiam fazê-lo. Ele foi para o altar queimar incenso. Quando ele estava no altar, chegou um sacerdote e o repreendeu. Esse sacerdote estava com mais de 80 sacerdotes. Porém, ele não aceitou a correção. Ao invés de se humilhar, ele indignou-se. E sabem vocês qual foi a consequência daquilo? Saiu do altar com uma lepra na testa. Ele errou de ir para o altar, queimar incenso. Errou. Ele não era sacerdote. Ele era rei. As funções eram diferentes. Porém, se ele se humilhasse e dissesse ao sacerdote que o repreendeu. Sim, eu admito. Estou errado. Não farei mais isso. E pedisse perdão a Deus. Deus agiria misericordiosamente para com ele. Pois está escrito que Deus é rico em perdoar. Aprendam isso. Errar é ruim. Não aceitar a correção é pior. Nós temos um outro exemplo em o Novo Testamento, acerca de correção. Só que esse caso que eu vou mencionar, o corrigido não resistiu àquele que o corrigiu. Paulo está em Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Paulo corrigiu Pedro na cara. Essa é a atitude certa. Quer reprovar? Quer corrigir? Olhe na cara, nos olhos e fale com a pessoa. Pedro, sendo judeu, estava vivendo como gentil. E Paulo o resistiu na cara. O corrigiu. Esse é o verdadeiro amigo. Amigo não é ser um chaleira, um puxa-saco, que para poder usufruir de status, de honraria, apoia tudo, concorda com tudo. Paulo o corrigiu. Não temos nenhum registro bíblico que Pedro irou-se contra Paulo. Temos, sim, referência. Pedro, em uma das suas epístolas, fez menção do nome de Paulo, reconhecendo-o como um homem profundo, que escreveu coisas difíceis de serem entendidas. A correção, uma vez aceita, a pessoa é dignificada. Eu repito o que falei. As pessoas te admirarão pela tua humildade. Eu vou citar novamente, provérbios 13, versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. É uma atitude que te leva a ser honrado. Pastor, ouça bem isso. Você corrige, disciplina as pessoas? Tudo bem, você é um líder. Você está diante do povo, é claro, não para espancá-lo, e sim para discipliná-lo, para corrigi-lo. Mas para que você esteja apto em condição de corrigir as pessoas, você tem que aceitar ser corrigido. É fácil pegar o microfone e fazer dele uma arma, disparando em um, disparando em outro, mas quando a correção vem sobre ti, você não aceita? Você não aceita. Principalmente se partir de um membro. Aquele membro estaria em um espírito errado se ele ficasse fazendo reuniãozinha, fermentação, complô, falando do teu erro para outros membros, fazendo conspiração, mas se ele fala com você só porque ele é menor do que ti, você não aceita? Ninguém é tão rico que não possa receber, ninguém é tão pobre que não possa dar, ouça o que o Irmão Brana fala na ordem da igreja, ele afirma no parágrafo 7. Espero, irmãos, que em qualquer momento que me virem sair desta escritura, a vida do Irmão Brana foi pautada na Bíblia. Esperem, irmãos, que em qualquer momento que me virem sair desta escritura, venham a mim privativamente e digam-me onde estou errado. Não me importa se for um dos administradores ou cooperador, seja quem for, Tua obrigação para comigo como irmão em Cristo é dizer-me quando estou errado escrituristicamente. Que o Senhor continue vos abençoando. É o desejo do meu coração. O Senhor